O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, fez campanha nesta quarta-feira no estado de Nevada. O magnata elogiou seu vice, Mike Pence, que participou de um debate com o vice da democrata Hillary Clinton na noite de terça-feira. Ele foi fenomenal, foi legal, foi esperto. Era só dar uma olhada. Ele foi destinado a fazer o que está fazendo e estamos muito, muito orgulhosos do governador Mike Pence. O próximo debate é entre Hillary e Trump. Os dois candidatos à Casa Branca se encontram no próximo domingo à noite, no segundo debate pela televisão entre o republicano e a democrata.